Oi, oi, meus inscritos e não inscritos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, a semana da personalização faz muito sucesso, então eu resolvi antecipar a semana da personalização de dezembro. Então, bem-vindos ao primeiro vídeo da semana da personalização de dezembro. Mas antes de começar, já vem aquele combo, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito para ajudar o canal a crescer. Então, bora começar? Vou fazer uma personalização diferente, uma personalização de super-herói. Vou começar trocando wallpaper. Vou entrar na minha galeria e vou utilizar esse wallpaper. Três pontinhos, definir como papel de parede na tela inicial. Vou ajustar aqui para ficar só o Homem-Aranha na tela. Definir na tela inicial. Já vou trocar essa capinha porque a personalização vai ser vermelha e azul. Prontinho. Capinha trocada. Vou trabalhar na tela seguinte. Vou utilizar o Navistar para trocar a barra de navegação. Primeiro eu vou entrar no Fine Lock. E Navistar. Já tem uma barrinha aqui pronta. Aqui. Pronto. Já está definido. Lembrando que se você não sabe como fazer essa barrinha, tem vídeo no canal explicando. Aqui eu vou adicionar um widget que eu fiz no Idiotopia. Um widget bem simples. Pressionar a tela, widget. Widgetopia. Vou usar um por um. E depois eu aumento. Vou dar um toque. Vou ver aqui. Vou utilizar esse aqui. Set Widget. Como eu disse, é um widget bem simples. Eu vou exportar para vocês. Deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas vocês também podem fazer o de vocês. Se vocês não sabem como criar o widget no Idiotopia, tem vídeo no canal explicando também. Pronto. Também tem um pouquinho. Widget adicionado. É hora de adicionar os ícones de aplicativos. Eu vou utilizar o Shortcut Maker. Então eu vou puxar o Shortcut Maker aqui pra fora pra ficar mais fácil. Vou pegar ele aqui. E vou deixar ele aqui. Vou pressionar o widget. Vou puxar pra cá. Aplicativos. Vou começar pelo Twitter. Ícone. E vou na minha galeria buscar a imagem que eu vou utilizar. Vou utilizar essa aqui. Vou recortar. Para você que chegou agora e ainda não acompanha o canal, tem vídeo explicando como fazer esses ícones no Shortcut Maker. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês. Ok. Ok. Ok de novo. Criar atalho. Criar atalho. Criar atalho. Atalho criado. Vou adicionar todos os ícones e já volto com vocês. Ícones criados e já no lugar. Porque quando eu crio, eu já jogo o atalho no lugar onde os ícones vão ficar. Então, fica muito mais fácil. Não tem que arrumar depois. Aqui embaixo, eu fiz uma organização contrária do que eu estou acostumada. Eu costumo colocar o telefone primeiro. Mas, se eu colocar o ícone de galeria aqui, ele vai sumir por causa do azul. Ó, não fica legal. Então, por isso, eu trouxe ele aqui pro vermelho, porque ele tem essa linha em azul. De resto, não tem problema. Tá tudo direitinho. Vou tirar esse atalho daqui. Vou jogar aqui do lado. E essa é a tela inicial. Eu fiz uns ícones também no My Icon. Vou mostrar pra vocês. Esses aqui. E eu pensei em misturar com esses daqui. Fiquei muito na dúvida se eu misturo ou não. Então, eu vou aplicar só pra gente ver como fica. Vou ver aqui em meus. Vou clicar em usar. Ok. Vou sair. E tá tudo aqui, ó. Na personalização do ursinho. Eu vou pegar só os dessa barra aqui. Vou passar pra cá. É o telefone, mensagem, whatsapp, câmera e galeria. E olha como ficou. Eu acho que assim fica melhor, né? Fica diferente. O que vocês acharam? Então, essa vai ser a minha tela inicial. Vamos para o teclado. Vou utilizar o Kiss Café. Mas, como sempre, vocês podem utilizar qualquer aplicativo de teclado. Como eu não tenho nenhum pronto, eu vou criar aqui com vocês rapidinho. Vou vir aqui no mais. Eu vou colocar um fundo azul. Eu vou colocar um fundo azul. Ótimo. Vou ficar com esse fundo azul. E vou colocar nas teclas, acho que um vermelho. Tá bem Homem-Aranha, gente. Pode notar bonito, mas tá bem azul e vermelho. Vou tentar adicionar uma imagem aqui pra ver se fica legal. Vou utilizar essa aqui. Ah, gostei. Ficou legal. E agora eu vou adicionar uma imagem aqui pra pular. Vou botar essa aqui. É, meu teclado vai ficar assim. Vou salvar. Vou selecionar. E vou ver como ficou. Ah, ficou legal. Ok. Então, esse vai ser o meu teclado. Agora eu vou fazer a tela de bloqueio. Eu fiz um wallpaper no Wonderland. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, que você mexe o telefone e o Homem-Aranha faz esse movimento da corda. Só que não tem como colocar como wallpaper de tela de bloqueio, se eu não colocar como wallpaper da tela inicial também. E quando eu coloquei, ele não ficou legal com esses ícones. E também não tem como exportar. Então, o que eu decidi fazer? Eu filmei a tela do meu celular fazendo esse movimento. E vou adicionar como wallpaper da minha tela de bloqueio, só que em forma de vídeo. Então, quem tem o Android 11 vai conseguir fazer isso. Se o seu celular não suporta vídeo como wallpaper da tela de bloqueio, você pode colocar essa imagem estática ou qualquer outro. Mas eu vou utilizar esse. Então, eu vou na minha galeria. Vou vir aqui. Três pontinhos. Definir como wallpaper da tela de bloqueio. Pode usar também como plano de fundo de chamadas. O vídeo está muito longo. Ele tem que ficar com 15 segundos. Vou diminuir aqui. Ok. Prontinho. Definir na tela de bloqueio. Vou aproveitar e já vou trocar o relógio. Normalmente, eu troco o relógio utilizando o Lockstar. Só que já me questionaram como trocar o relógio sem utilizar o Lockstar. Então, eu vou fazer assim através das configurações. E depois eu entro no Lockstar só para acertar a posição do relógio. Vou em configurações. Tela de bloqueio. Estilo de relógio. E aqui você pode escolher o relógio que você quiser colocar. Esses são os relógios do sistema. Como eu tenho o Clockface instalado, eu vou entrar aqui. E aqui de novo. E ele vai direto para o Clockface. Então, é só escolher um do Clockface. Vou escolher esse aqui. Ok. Antes de ver como ficou, eu vou entrar no meu Lockstar para mudar a posição do relógio. Mas se você não tiver o Lockstar, você muda o relógio da forma que eu mostrei através das configurações. E você não vai conseguir trocar a posição. E provavelmente ele vai ficar aqui, que é o padrão. Lockstar. Vou editar. Eu vou descer aqui. Vou aumentar. E vou salvar. Agora vamos ver como ficou. Olha que gracinha. Resultado da personalização. Tela de bloqueio. Tela inicial. Teclado. E barra de navegação. Então, essa é a personalização de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo vocês no próximo vídeo da semana da personalização de dezembro. Bye, bye.